A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL são responsáveis pelo que está acontecendo, mas também para dar aumento para a cúpula dos oficiais, das Forças Armadas, para aumentar o rendimento dos senhores deputados, para aumentar a grana que ganha já todos esses ministros, todos esses juízes que tem no Brasil, ou seja, para a classe dominante, as coisas vão bem, obrigado. Está ruim, é para a classe aqui de baixo. E o momento que nós nos encontramos é esse momento da ilusão, onde todos querem mostrar que nós estamos no mesmo barco, só que nós estamos numa canoa, e os outros estão num iate luxuoso fazendo isolamento social com a sua família, com helicóptero para levar e trazer alimentos e tudo mais. Então, a razão básica de ter apresentado uma candidatura é abrir a discussão como ela é. Pode ser que muita gente não goste de ouvir o que está acontecendo, mas a minha disposição é não fazer sensacionalismo, é colocar as coisas como são, com números, com estatística, e com a experiência que todos nós temos da vida. Se nós somos realmente defensores da vida, como todo mundo fala, ou se pouco importa que os trabalhadores, que os pobres, que os negros, que os periféricos, que as mulheres, que os LGBTs, que são os que mais estão morrendo, não importa se morrem, parece que para essas pessoas, se morre um pobre, tem mais um para repor. Essa é a visão daquelas pessoas que são tão boas, que a pandemia escancarou o que cada um é na realidade. É, não só escancarou pessoalmente, o que cada um, como era o comportamento de cada um, que já existia antes, que só ganhou um holofote, mas evidenciou os problemas do país. Nenhum dos problemas que estão aparecendo agora no meio da pandemia são problemas em decorrência da pandemia. Eles foram agravados pela pandemia, mas já estavam ali sendo colocados, problemas sociais, a distribuição de renda no Brasil, que é pífia, ou seja, o Brasil está entre as dez economias do mundo e continua sendo um país de população pobre, o que acaba sendo um contrassenso muito grande com a nossa história. E, Ivancia, falando com você agora, ontem com o Cláudio Donizete, que é o pré-candidato em São Bernardo, é muito claro que o PSTU tenta colocar um debate de ideias, uma coisa mais ideológica dentro do seu pensamento, claro, e levando em conta a realidade de cada cidade, a realidade brasileira, como você já disse na sua primeira resposta. Mas a gente vê aí nos últimos, pelo menos desde 2014, pelo menos, que essa questão mais de ideias, ela está sendo deixada completamente de lado. Hoje é só uma questão de disputa partidária, uma questão de disputa de nomes, mas não passa pela ideia, ou seja, não fica um plano, um projeto de cidade, de estado e de nação para a população tentar escolher, tentar debater e tentar colocar ali na urna, a sua opinião, sobre aquele projeto que ela acha mais agradável. Como você acha que vai ser possível tentar qualificar esse debate da eleição e fazer com que as pessoas, no seu caso, em Diadema, possam entender aquilo que você está falando sem ter aquele olhar polarizado que a gente está vendo desde 2014? Para nós discutirmos casos tão importantes como esse que você está colocando, que, na realidade, tem a ver com a classe social que nós pertencemos, tem a ver com essa crise econômica que chega ao Brasil violentamente a partir de 2013 e que une aqueles que se dizem de direita e aqueles que se dizem de esquerda. Nenhum deles fala da crise. Eles não falam das consequências da crise no país. Eles só querem discutir que o governo de um foi bom e que do outro foi ruim. É o simplismo para tentar desqualificar qualquer tipo de debate. O que é que nós discutimos com as pessoas? Para que as pessoas entendam que esse sistema que vivemos, o sistema capitalista, ele vive desses ciclos, ele precisa destruir boa parte das riquezas, dos empregos, das nossas vidas, para, daqui a alguns poucos anos, ele reconstruir, ele ter crescimento. Ele só vive assim. A forma das pessoas entenderem é discutindo com elas o que está acontecendo na prática com cada um. Nós precisamos discutir com as pessoas, por exemplo, que já era ruim, já era pouco, já era insuficiente os 600 reais que cada um estava recebendo pelo auxílio emergencial. Agora, imagine receber 300 reais. Imagine a família, imagine se fosse uma única pessoa para viver com esses 300 reais. É impossível. Aí a gente vai falar para as pessoas, para a população, também da existência normal do sistema capitalista e que, para qualquer um de nós, é visto como uma crueldade imensa. No momento em que se corta pela metade o auxílio emergencial, os preços disparam a cesta básica, foi para as alturas. Os preços dos alimentos, eu vi alguma coisa quétrica, de um governante como nós temos, de extrema direita, negacionista, falar em ameaçar até a dona do supermercado quando o preço do saco de arroz chegasse a 40 reais, que ia fazer tomar medidas, que a gente sabe que é tudo mentira. Mas imagina o dono do supermercado, ele diz, opa, o cara está sinalizando que eu posso colocar o preço em 39,90. Era 15 reais o pacote de 5 quilos de açúcar. 12 reais até. E o presidente sinaliza para o grande comerciante que ele pode vender a 39,90. Que se passar de 39,90, aí ele faz alguma coisa. Ou seja, tem mais garganta do que efetividade nas coisas que fala e que faz. Então, nesse sentido, o governo de extrema direita, ele é um capacho do imperialismo, ele é um capacho dos grandes comerciantes, ele é um capacho dos grandes banqueiros, ele é um capacho dos latifundiários. Isso faz a população entender a partir das suas dores, a partir do preço, a partir da grana que está recebendo, que já era pouca e agora é só metade. Esse debate é que nós queremos e temos paciência para fazer com toda essa massa, todo esse proletariado que foi excluído das fábricas, que foi excluído dos empregos, mais da metade da população brasileira está desempregada, tem mais gente de Brasil do que com emprego efetivo. E ainda tem aqueles que estão fora do auxílio emergencial, que até hoje não conseguiram receber a primeira parcela. Imagine essa outra de 300 reais. Mas também, com todas essas críticas que nós estamos fazendo, a população também vai ficar, vai parar para pensar e dizer assim, olha, realmente, essa forma que nós estamos recebendo, agora 300 reais, é um absurdo, é uma miséria. Mas o Bolsa Família era uma miséria também, era uma humilhação que era feita para as pessoas. E dá para perceber que se os governos que instituíram o Bolsa Família tivessem um pouquinho, um pouco só de consciência de classe, não estaria pago apenas essa miséria para aquelas pessoas que estavam sem nada. É muito fácil dizer assim, olha, a pessoa não tinha nada, agora tem cento e pouco reais, dá para comprar um gás, etc. Mas o Brasil, e dá para ver, mesmo agora, durante a pandemia, mesmo, a situação do Brasil é de dar renda para aqueles que precisam mais de um salário mínimo para cada um desses que estão precisando. Então, cada governante que entra usa os mais pobres apenas como massa de manobra eleitoral para fazer os seus currais eleitorais e se sentem felizes com isso. Tanto os anteriores que vêm do Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, eles se comprasem de dizer que dão uma migalha para os de baixo e ganham um voto que é tão importante. Nenhum deles mudou até agora a sua forma de ação. Então, a discussão que nós vamos fazer com os mais pobres, que é a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, é a partir das suas dores. É a partir dos preços, é a partir da grana que recebem, é a partir da educação que está sendo dada para os seus filhos, é a partir da saúde que quase ninguém tem acesso. Esse atual prefeito, o Lauro tentou destruir a saúde em 2019 através de decreto e queria acabar com a saúde pública, entregar tudo para a mão da iniciativa privada. Então, tudo isso enfraqueceu o sistema único de saúde, enfraquecer as unidades básicas de saúde, enfraquecer, tirar remédio de onde deveria ter. Então, colocar para a população quem são todas essas pessoas. no nosso caso do PST, eu não temos rabo preso com ninguém e nem medo de ninguém. Então, nesse sentido, vai ser uma disputa que se nós quiséssemos falar que é algum tipo de polarização, sim, seria a polarização contra aqueles que se conformam com o sistema capitalista e com aqueles que querem a destruição do sistema capitalista, que é o nosso caso. Entre os que se conformam estão aqueles que batem palma para o sistema e até fazem saudação à bandeira norte-americana do 4 de julho. Mas também tem aqueles que querem apenas reformar o capitalismo, passar um batonzinho, um rouge, passar uma tinta, ou seja, não tem saída. Não tem saída. Vai se aprofundar a miséria, vai se aprofundar o desemprego e a crise não passou, como não passou também a pandemia. É isso que nós vamos discutir com as pessoas. Então, vou repetir para você a mesma pergunta que eu fiz ontem para o Cláudio Donizete. Imaginando que o PSTU vença as eleições e assuma o comando da Prefeitura de Diadema a partir do dia 1º de janeiro. Como fazer isso? Como tentar melhorar isso, esse combate ao sistema capitalista, tendo que, obrigatoriamente, ter uma relação direta com o governador de Estado e com o Presidente da República que são deste sistema capitalista e são oriundos da defesa do sistema capitalista. Como fazer essa relação sem prejudicar aqui a população e fazendo isso, lógico, de maneira mais qualificada? Você vê que, pela pergunta, ela pode enquadrar a maioria das pessoas. Então, as pessoas podem dizer é, não tem jeito, eu tenho que seguir o ETER, eu tenho que fazer o que os outros fazem e tal. Essa é a resposta que todo o pessoal, todos eles estão dando para a população. Por que manter o que está aí e depois coloca a culpa na população? o que eu queria colocar para vocês? Um, nós temos diversos problemas para serem contidos. O problema da pandemia, o problema do desemprego e o que nós vamos propor, o que nós vamos propor é a necessidade de que na cidade se tenha um plano de obras públicas, não estou falando das empreiteiras de sempre, estou falando de um plano de obras públicas que não só ajude a reduzir o déficit de moradias, que na nossa cidade é muito alto, que não só ajude a reduzir a necessidade de mais postos de saúde e meios para a população se curar das doenças, desculpa, entre aspas, as normais, para não citar só o coronavírus, né, e principalmente para que esse plano de obras públicas dê emprego para as pessoas. Então, se há uma política que nós vamos votar, que nós vamos decidir para a população, nós queremos votar junto com a população. Provavelmente todos os vereadores raciocinam do jeito que você falou, né, então a população precisa se organizar e se organizar nos seus bairros, esses bairros formar conselhos populares de estudantes, formar conselhos populares de associações de moradores, conselhos populares de sindicatos, conselhos populares de desempregados, conselhos populares de diversos clubes que existem, ou seja, colocar a maioria da população desses quatrocentos e tantos mil de ademenses organizados e a partir dessa organização dizer o que vai ser feito do orçamento da cidade. Então, não apenas o prefeito aparecer como salvador da pátria, aquele que quer o voto sempre porque é um grande herói, não é nada disso, é colocar aqueles que deveriam ser os protagonistas como protagonistas. O único jeito não é inventando mais um salvador da pátria. Nós já estamos de saco cheio de tanto colo de melo que aparece aí, uns mais à extrema-direita, uns também e tal. O que nós queremos é que a população tome em suas mãos... Tivemos um probleminha de sinal com o Ivan Cid, deu uma travadinha aqui no sinal de internet dele, vamos esperar para ver se ele retorna da melhor maneira possível e a gente continua com a entrevista com o Ivan Cid do Santos, pré-candidato a prefeito de Diadema pelo PSTU, ele já foi candidato em 2016, teve... Até estava pegando aqui as informações, ele teve 537 votos, foi o penúltimo colocado das eleições de Diadema no primeiro turno, né? E... Opa, agora o Ivan Cid voltou. Muito bem. Ivan Cid, pode continuar, você estava falando sobre essa questão de Diadema, da formação dos conselhos e tudo mais, antes de dar uma travada na internet, queria que você continuasse falando mais sobre isso. esse conselho pode decidir, por exemplo, que é impossível as crianças, os adolescentes, retornarem às aulas este ano, porque significa mais infecção. O conselho pode decidir o que faremos com o salário, por exemplo, defasado dos professores, o salário defasado dos profissionais da saúde, que são os nossos... Novamente, os problemas com o Ivan Cid. É assim mesmo, gente. Internet do Brasil é outro problema sem resolvido, que já era um problema anterior e que a pandemia também acabou ajudando a evidenciar, mas você continua com sua resposta. Então, o que estou colocando é que se você coloca a responsabilidade nas mãos da população organizada através dos conselhos, criação dos conselhos que forem possíveis, onde tem a maior representatividade da cidade, resolvem-se os problemas. Os outros problemas que são considerados de cumprimento de tabela, que o prefeito tem que fazer tais coisas, nós só cumpriremos aquilo que a população determinar. Os conselhos populares determinarem, nós faremos uma lei de responsabilidade social. Já foi para o espaço essa tal de lei de responsabilidade fiscal, que é tirar dinheiro da saúde, da educação e da previdência para fazer superávit ou para mandar para pagamento da dívida, etc. A parcela que couber a cidade de Adema de dívidas, principalmente dessa dívida com banqueiros, essa dívida com esses especuladores de sempre, a decisão dos conselheiros, se for não pagar, nós não pagaremos. E esse dinheiro pode ser reinvestido na cidade, pode ser reinvestido na segurança que os pais e mães de família e as nossas companheiras mulheres tanto reivindicam porque são assediadas, porque são assaltados, etc. Então, a contenção da violência também, esse dinheiro pode ser utilizado na contenção de violência e pode ser utilizado para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade muito superior à que temos hoje. Então, eu deixo um recado para todos os pré-candidatos, então, todos nós somos pré-candidatos, a prefeita. As promessas que eles vão fazer, se forem promessas que estão dentro de tudo o que já se faz o tempo todo, a possibilidade de que nada mude é imensa. O que estamos trazendo é a possibilidade de mudar. Nós estamos no meio da crise e queremos que os de baixo não paguem mais pela crise. A nossa proposta é que os ricos paguem pela crise, os de cima paguem pela crise, paguem pela saúde, paguem pela educação, paguem por aquilo que é específico para o combate da pandemia e das pandemias que virão e das pandemias que virão pela destruição do ambiente, principalmente esse governo de negacionistas está perpetuando, incendiando a Amazônia, incendiando o Pantanal. Esse era o mesmo que dizia que a floresta não pegava fogo. Então, nós cumpriremos o que os conselhos populares determinarem, tá? Para que tenhamos novamente empregos, para que tenhamos renda e para que aqueles trabalhadores e trabalhadoras que precisam guardar a quarentena... Ivansi travou novamente. Vamos esperar, então, o retorno de Ivansi aqui. Deve ter tocado o telefone, né? Quando toca o telefone, às vezes tem essa queda na internet do... de quem está conversando com a gente, né? Ah, mas é só para salientar como está aqui e até o Ivansi voltar aqui, deixa eu... Vamos aqui... Enquanto ele voltar, a gente coloca ali na tela novamente. Mas só para trazer a informação, Diadema são 13 nomes colocados na disputa da Prefeitura de Diadema. Por enquanto, um nome só já foi disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral, que foi do arquiteto Davi, do PSC. Os demais estão ainda nesse processo burocrático de entrega de documentos ao Tribunal Superior Eleitoral. e o... E a cidade de Diadema vai ser a cidade que vai ter mais candidatos, se todos forem confirmados, a cidade que mais vai ter candidatos a prefeito no ano de 2020. Vamos lá, Ivanci, só para a gente completar, para a gente passar para a próxima pergunta. Para nós termos um pouco mais no processo de combate ao desemprego, nós achamos que é uma necessidade de lutarmos pela redução da jornada de trabalho, para que mais pessoas possam trabalhar. Sem redução salarial, é possível bancar. a burguesia brasileira já ganhou demais a vida inteira para não poder bancar nesse momento da pandemia. A nossa luta vai ser pela instituição, desde aqui, mas para a instituição de impostos progressivos, para que esses impostos progressivos possam cobrar a parte que as grandes fortunas devem aos trabalhadores e aos pobres do Brasil. além do imposto progressivo, nós achamos que temos que taxar também o patrimônio desses super ricos que tem no Brasil. E pelo menos em 40%, os seus dividendos, os seus lucros. A forma de mantermos o dinheiro no Brasil e combater não só essa desgraça trazida pelo coronavírus, mas a extrema miséria e o desemprego em que foram jogados os trabalhadores brasileiros. Em especial aqui em Diadema, que é uma cidade exclusivamente de trabalhadores da indústria e que nesse momento o desemprego é muito alto. Sim. Só para aproveitar que você falou da questão dos conselhos, aqui em Diadema chegou-se a montar que tem conselhos municipais de várias áreas e tudo mais, mas cada época funciona de uma maneira diferente. O conselho tem mais força, tem menos força, depende da situação, depende da história, depende de quem é o prefeito. No caso do PSTU, no caso do PSTU chegando ao poder, além dos conselhos vai ter que conversar com a Câmara, vai ter que conversar com os vereadores de algum modo. Como fazer essa conversa com os vereadores para que isso que é aprovado no conselho possa ser feito, possa ser validado? Não sei se o Ivan C ainda continua conosco, pelo jeito não. Vamos esperar, então, o retorno do Ivan C. Eles já votaram aqui para o Roberto Dallocci, para a Devar Amaral, o pessoal que vem comentando na caixa de comentários. Aproveitar, então, que o Ivan C. deu uma travadinha, trazer só uma informação aqui em relação ao pleito eleitoral deste ano, enquanto o Ivan C. retorna aqui com a gente. Teve novidades em relação ao TSE na cidade de Mauá. Nós tivemos a primeira candidatura à prefeita, à prefeita mesmo, uma mulher que já conseguiu colocar o seu nome no TSE. também tivemos a colocação de alguns vereadores, de candidatos a vereadores, 37 candidatos a vereadores já estão homologados no site do TSE. É claro, ainda passam por julgamento, vão passar por outras situações. No caso de Mauá, nós tivemos a candidatura da Amanda Bispo, da Unidade Popular, a UP, o partido mais novo do país, a Amanda Bispo. Agora sim, podemos cravar como candidata à prefeita de Mauá. O vice vai ser o Felipe Galisteu, também da Unidade Popular, e eles vêm com apenas dois candidatos a vereador, um homem e uma mulher, pelo menos o que está protocolado por enquanto no site do TSE, e sem nenhuma coligação com outras legendas. Então, Amanda Bispo e Felipe Galisteu na disputa pela prefeitura de Mauá. Outro partido que já protocolou candidaturas em Mauá foi o Solidariedade, que não terá candidato a prefeito nem a vice, mas virá com 35 candidatos a vereador. Serão 17 homens e 24, serão 11 mulheres, desculpa, 11 mulheres e 24 homens e os 35 da chapa completa do Solidariedade, que vêm apoiando por enquanto a pré-candidatura à reeleição do Atila Jacomuzzi em Mauá. Então, Solidariedade 35 pré-candidato, 35 candidatos a vereador em Mauá, 24 homens, 11 mulheres, mais a Unidade Popular, que vem com dois candidatos a vereador, um homem e uma mulher, a Amanda Bispo e o Felipe Galisteu como candidatos a prefeito e a vice em Diadema, como já disse ontem, o arquiteto Davi do PSC foi o primeiro da região a homologar, conseguiu homologar a sua candidatura no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele vem com a chapa pura do PSC, o arquiteto Davi como prefeito e o pastor Teodósio como vice e com a chapa de 20 candidatos a vereador, 12 homens e 8 mulheres. Então, isso que está sendo colocado ao longo deste processo no caso de Mauá. Também estamos aguardando aqui posicionamento em relação à questão do processo contra o prefeito de São Caetano José Ulricho Júnior e o vice-prefeito Beto Vidoski por suposta doação irregular na campanha de 2016 à prefeitura de São Caetano do Sul. No caso, o teve decisão de primeira e segunda instância favoráveis à denúncia, ou seja, de que houve realmente problemas nessas doações irregulares, doações que o RDTV vem acompanhando desde o ano de 2018, acompanhando esse processo, mostrando ali a situação toda, a história toda dessas doações consideradas irregulares pelo Tribunal Eleitoral e também pela Zona Eleitoral 166 lá em São Caetano e hoje já houve a promulgação desse processo lá em São Caetano de aviso para a Zona Eleitoral do que aconteceu na segunda instância, agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer no restante desse processo lá com o Auríquio. O Ivan C voltou aqui conosco, vamos recolocá-lo aqui no ar para falar com a gente para que a gente eu vou repetir a pergunta que eu tinha feito para o Ivan C que ele acabou não escutando porque eu estava falando aqui Ivan C aproveitando que você falou sobre essa questão dos conselhos na cidade os conselhos populares hoje nós temos conselhos municipais de algumas áreas mas não necessariamente são conselhos que funcionam 100% porque depende de N fatores para funcionar 100% principalmente na questão do gestor público que tiver no poder de dar mais ouvidos a esse conselho ou não mas você disse do conselho popular de definir algumas situações na cidade mas de algum modo alguma das situações devem passar pelo menos dentro da regra atual do Brasil devem passar pelo crivo dos vereadores e o PSTU não faz conchavo com ninguém não vai sair com coligações o PSTU tem aí a sua posição bem firme em relação ao que está acontecendo politicamente no país e politicamente em Diadema mas como fazer essa relação como fazer valer que os vereadores possam escutar esses conselhos populares também não seja só o prefeito que tem coisas que o prefeito pode fazer para o decreto e aí segue a vida e tem coisas que tem que passar pela Câmara como fazer essa relação funcionar a contradição você está colocando uma coisa muito bem mas a contradição não será a nossa a contradição será dos vereadores se se luta para que a população se organize e a partir da sua organização elas possam falar claramente o que ela o que ela pensa onde a tinha uns problemas novamente com o Ivan C hoje realmente está complicado Bruno Bemba voltou voltou continua respondendo por favor então eu como pré-candidato assim como a maioria das pessoas em cima desse planeta luta para que as coisas sejam entendidas por todos aquilo que é lógico como sendo lógico que a maioria defina o que é melhor para si que não seja um conchavo com um vereador que tem uma empresa nas suas costas atrás dele que ajudou ele a elegê-lo e que ele vai legislar para aquela empresa essa mochila que está nas costas dele então significa que eles vão obedecer o que a população definir essa população é a mesma população que votou nesse a população só está dizendo assim a nossa representação ela está um pouco deturpada com os vereadores porque pedem voto dos pobres mas a legislação que fazem é contra os pobres pedem voto dos trabalhadores mas as legislações que eles fazem é contra os trabalhadores para tirar a aposentadoria dos trabalhadores para tirar direitos para tirar emprego ou seja quase tudo que se vota eu não estou falando só do parlamento municipal não estou falando de todo o parlamento brasileiro tudo que se vota normalmente não é para obedecer o que a maioria precisa o momento da eleição parece ser aquele momento do circo em que o mágico aparece ele consegue convencer por algumas razões para alguns métodos convence boa parte da população que ele é o dono da razão nós queremos fazer com que o dono da razão seja o cara pobre o cara que deu o voto e tudo mais já tivemos algumas formas de como o orçamento participativo mas o orçamento participativo ele foi uma ele foi uma o orçamento participativo foi uma deturpação da ideia original que era os conselhos populares e passou a fazer discussão nos bairros e tal mas sobre uma quantidade ínfima de recursos da população então aquilo que que o orçamento ditava menos de 5% às vezes já chegou a níveis de 7% era o que se discutia no orçamento participativo mas o restante não 93 95% não se discutia ou seja uma completa rendição ao capital não é possível você combater sem combater o único jeito de combater de alargar a visão da população de alargar a consciência de classes é você defendendo a classe às vezes quando a gente defende a classe a gente sai bem queimado mas essa é a nossa função todos aqueles que se renderam prestaram de serviço na realidade a classe está precisando desesperadamente não de um salvador da pátria mas está precisando desesperadamente de uma rebelião está precisando desesperadamente viver está precisando se livrar do vírus está precisando se livrar de quem está dizendo para ele não usar máscara está precisando se livrar de quem manda ele se aglomerar no transporte público está precisando se livrar de todos aqueles que dizem que tudo já passou então nesse sentido a luta pela consciência da classe trabalhadora é uma luta duríssima difícil mas a pessoa tem que ser consequente então nesse sentido a proposta do PSTU também com os conselhos populares além das questões práticas é que a consciência de classe prevaleça que todos entendam que uma classe é escravizada ou semi-escravizada e a outra classe enriquece do seu suor e do seu sangue só para reforçar para quem está nos assistindo nós estamos conversando com o Ivan Cidro Santos do PSTU pré-candidato a prefeito em Diadema o Ivan Cidro vai voltar durante a campanha eleitoral a falar conosco aqui do RDTV a gente vai falar de proposta a gente vai pegar o plano de governo do Ivan Cidro e tentar aqui colocar os principais pontos ou a maioria dos pontos possíveis aqui dentro de um limite de tempo igualitário para todos os candidatos independente de ideologia independente de partido a gente vai fazer isso ao longo da campanha por enquanto a gente está fazendo algo mais tranquilo aqui um pouco mais aberto para a gente falar um pouco de política e para fechar aqui Ivan Cidro essa entrevista a gente está perguntando para todos os candidatos como fazer política como fazer campanha como fazer debate em meio a pandemia do Covid-19 a pandemia não acabou a pandemia está aí ainda assolando muitas pessoas matando muitas pessoas no Brasil e no mundo só que a eleição está aí no meio 45 dias de campanha eleitoral para debater política para debater ações para debater situações como é que você está se planejando para conseguir levar o seu pensamento as suas ideias as suas propostas para a diadema em meio a uma situação ainda de pandemia para nós do PSTU que sempre tivemos pouco tempo que sempre tivemos em quase todos os meios de comunicação a gente nunca pôde participar dos debates sobre a alegação do número de deputados que se tem ou que não se tem para nós que nesse momento da pandemia a grande maioria do nosso tempo vai ser dedicado pela via remota pelas redes sociais para nós toda a oportunidade que as rádios que a televisão que os meios de comunicação enfim puderem nos dar nós estaremos aproveitando todos os espaços uma parte da nossa campanha ela é feita com as pessoas que multiplicam a campanha através também das redes sociais os companheiros que compartilham os companheiros que discutem que fazem grupos semanais que fazem debates etc e uma pequena parte da campanha será presencial essa pequena parte haverá ela será feita com todo o cuidado que for possível vamos ter que fazer distribuição de panfletos vamos ter que inventar uma forma de fazer uma distribuição de panfletos onde as pessoas tenham segurança de pegar o panfleto numa banca numa mesinha manter a distância usar máscaras o tempo todo não ir com muita gente não fazer aglomeração etc essa essa é a parte presencial né então significa que a gente não tem como cobrir a cidade inteira com a nossa campanha então nós teremos que escolher determinados lugares para que a gente tenha segurança para fazer essa participação e queria pegar um pouquinho dessa dessa última fala para colocar sobre algo que tem sido como sou professor vários professores têm perguntado sobre isso que é a questão do retorno às aulas eu já falei um pouco no início mas queria colocar a extrema precariedade que um retorno às aulas como diz o atual secretário da educação né que seja por uma semana e tal parece ser uma questão de honra e não uma questão prática na realidade retornar às aulas significa este ano pelo menos em plena pandemia com todo esse nível de infecção sem ter uma vacina confiável sem ter antiviral confiável e tudo mais no momento que vivemos é de especulação da saúde né então nós achamos que é um contrassenso a posição do secretário do atual governador etc de forçar a barra para que a a população envie seus filhos para a escola na minha opinião ele está completamente equivocado é e ele não vai se responsabilizar pelo nível de infecção é como eu coloquei no início da nossa conversa no mundo inteiro tem acontecido isso o os Estados Unidos da América principalmente é Nova York que já foi o epicentro dessa doença é teve que retornar retornou para a sala de aula para casa depois de ter feito uma reabertura das salas de aula é três professores já faleceram nos Estados Unidos só com esse pequeno espaço do do retorno três professores só de coronavírus é e um número muito grande de estudantes foram infectados e tem sido assim em vários lugares do mundo na Europa na Ásia e também nos Estados brasileiros que já abriram o informe que nós temos do sindicato dos professores do Estado do Amazonas é que mil e setecentos professores no Amazonas professores e profissionais da saúde já se infectaram com um mês de retorno às aulas então o governador do Estado de São Paulo e seu secretário acham que o governador do Estado do Amazonas não agiu correto ou não tomou as medidas preventivas corretas ou foi apressado ou mentiu sobre as cores das fases ou ele vai repetir os mesmos erros ou ele critica o que o outro fez ou ele vai repetir os mesmos erros então na nossa opinião está errado retornar e colocar os nossos garotos nossos professores nossos funcionários em risco durante essa pandemia terrível que está acontecendo aí isso só lembrando também que agora há pouco soltaram a informação de que a Prefeitura de São Paulo vai liberar o retorno das universidades agora nesse mês de outubro então ainda tem muito que se questionar vai ser nem só as escolas públicas agora vem as universidades também com autorização de retorno vai saber se isso vai dar certo quantos funcionários quantos professores colegas seus são do grupo de risco então aí quase que forçados a retornar ao trabalho sem uma condição mínima exatamente é uma categoria envelhecida mas queria que olhassem também para os funcionários das escolas os funcionários das escolas também são categorias envelhecidas trabalham conosco há muitos anos e tal mas por conta de quanto eles pagam são companheiros mais humildes que tem situação onde que não conseguem fazer isolamento por várias razões que todos já conhecem e são aqueles que podem correr mais riscos até do que nós professores então nesse sentido é uma maldade sem fim uma crueldade por conta da vaidade de um secretário da educação ou porque ele é obediente a alguém que deu uma ordem para ele então ele tem que colocar o pé firme e dizer nesse momento não tem como retornar às aulas temos que lutar para que essa pandemia acabe temos que ter vacinas que sejam confiáveis não pode ser vacina de eleição vacina que o Trump está querendo para a eleição dele ou que o Putin fala que é uma boa vacina sem testagem nós queremos que a ciência é uma organização a ciência geralmente é séria geralmente é séria então nós temos que confiar na ciência tem que ter um pouco de paciência não dá para retornar e jogar as pessoas para o abate é é bom lembrar para todo mundo que caso saia a vacina não é só sair a vacina e pronto acabou é sair a vacina e vacinar todo mundo e vai ser uma vacinação a maior vacinação da história são 7 bilhões de pessoas em todos os continentes que precisam de uma vacina ou seja não vai ser um processo que vai ser simples e a própria OMS já disse que esse processo deve durar no mundo inteiro até 2022 alguns países vão conseguir ir mais rápido outros de forma mais lenta mas esse processo geral é até 2022 lembrando que a vacina que vem aí independente de qual seja não é a bala de prata que vai acabar com o vírus a gente nem sabe quanto tempo ela vai ter de eficácia então se preparem porque a sequência ainda dessa história da vacina do Covid-19 vai ultrapassar o período ainda de vacinação muito bem conversamos com Ivancy dos Santos do PSTU pré-candidato a prefeito de Janema Ivancy muito obrigado por ter participado aqui do RDTV e fique à vontade para suas considerações sinais primeiro agradecer Carlos o convite de todos os companheiros da redação e dizer que estamos à disposição para todas as conversas que vocês acharem que nós devemos participar e que nós gostaríamos que fossem todas e colocar para as pessoas novamente porque é muito importante a pandemia não passou todas as pessoas que falam que tudo está ficando normal não estão falando a verdade usem máscaras se protejam lavem as mãos como sempre tem sido recomendado e se os governantes todos fossem sérios eles não estariam atentando contra o isolamento e estariam ajudando as pessoas a fazer isolamento todos aqueles mais humildes que tem dificuldade no isolamento eles não contam com esses governos nenhum deles para auxiliá-los então nesse sentido façam o possível manter-se vivos e durante essa pré-campanha e quando iniciar outro momento nós gostaríamos de estar sempre com vocês denunciando todas essas figuras que estão nesse momento não apenas usando uma prerrogativa de classe de eles se acharem melhores mas eles estão brincando com a vida de boa parte da população o resultado está aí já estamos próximos de chegar a quanto? 140 mil falecidos falecimentos até o final do ano várias universidades falam que nesse ritmo que eles dizem que está tudo ficando normal que o platô está descendo é possível que a gente chegue a 200 mil mortos é uma vergonha para esses governantes é uma demonstração do fracasso do sistema capitalista ele não tem capacidade para proteger a vida das pessoas na realidade ele só protege a vida dos ricos e os pobres eles enviam todos os dias para fazer a sua própria riqueza para arrancar o couro dos mais pobres dos trabalhadores mas não garantem a vida nem a saúde deles muito obrigado novamente e esperamos que durante essa pré-campanha e o que vem depois que a gente possa debater mais ideias e que a gente possa contar cada dia com menos pessoas infectadas com menos pessoas mortas e para isso precisa sim ou sim de garantia do isolamento social de quarentena de manutenção do auxílio emergencial mesmo que seja pouco mas por 600 reais até as pessoas saírem da quarentena e garantia de emprego não demitir não usar aqueles que não podem pagar mais o aluguel colocar na rua para depois irem para as favelas e serem despejados violentamente ter seus barracos incendiados e tudo mais então para todos esses a nossa solidariedade não temos nenhuma concordância com essas pessoas violentas que empurram as pessoas para o desemprego empurram as pessoas para ser colocado para ser despejada das suas casas e depois quando as pessoas vão para uma área de ocupação sofrem a violência e tem seus barracos incendiados então uma boa tarde para todos e encontrem nessa pré-candidatura do professor Ivanci do PSTU um ponto de apoio para todas as suas lutas obrigado obrigado a você professor Ivanci obrigado a todos e o espaço continua claro franqueado aberto para todas as pré-candidaturas por enquanto a prefeitura de Diadema vamos aqui tirar o professor Ivanci do nosso cenário virtual e só reforçando então as informações que eu dei agora há pouco enquanto a gente teve programinhas técnicos com o professor Ivanci em Mauá pré-candidaturas já consolidadas no caso de prefeito no caso de prefeita no caso de prefeita em Mauá a Amanda Bispo da Unidade Popular já está constando com seu nome no site do Tribunal Superior Eleitoral no sistema do Tribunal Superior Eleitoral é a primeira candidata em Mauá a conseguir esse processo essa colocação no site do TCE junto do vice Felipe Galisteu também da Unidade Popular Unidade Popular que também vem com dois candidatos a vereador em Mauá uma prefeito e uma vice no caso de Mauá ainda o Solidariedade protocolou 35 nomes de candidatos e candidatas a vereador 24 homens e 11 mulheres então esses nomes já estão protocolados também no site do TCE a gente não vai dizer nome por nome de vereador até porque se a gente disser de um a gente vai ter que dizer de todos então e vão ser milhares de candidatos e candidatas a vereador e vereadora ao longo deste processo eleitoral também reforçando informação ainda sobre São Caetano do Sul hoje o Tribunal Regional Eleitoral oficialmente comunicou a Zona Eleitoral de São Caetano sobre o processo de doações regulares na campanha de 2016 do PSDB de José Ulrich Júnior e Bébidos que atuais prefeito e vice-prefeito de São Caetano agora nós estamos inclusive em contato com o Tribunal Regional Eleitoral para entender quais serão os próximos passos se com essa comunicação haverá alguma mudança no comando da Prefeitura de São Caetano ou se ainda aguarda o julgamento do recurso especial empetrado por Auríquio um recurso especial empetrado por Auríquio e outro empetrado por Beto Vidós que ao longo das próximas horas a gente vai tentar confirmar as informações no nosso site reporterdiário.com.br e claro também no RLTV que hoje será às oito e meia da noite será um pouquinho mais tarde participação do Israel Aleixo do PSDB pré-candidato a vice-prefeito na cidade de Mauá só fazer aqui uma apoderação em relação ao Matheus Braga agradeço ao Matheus Braga pela participação que ela está dizendo aqui que uma parte das pessoas que constam como mortas por Covid-19 na verdade teriam morrido por outras doenças Matheus teve gente que morreu de dengue teve gente que morreu de H1N1 mas elas não estão nas estatísticas colocadas oficialmente as estatísticas oficialmente são de comprovação da gripe da gripe não da Covid-19 que infelizmente chamam de gripezinha se você defende o presidente da república Jair Bolsonaro não tem problema nenhum você pode defender e isso faz parte da democracia cada um defende aquilo que considera melhor para si e para a população brasileira agora por favor gostaria que você não colocasse informações que não são verídicas as mortes que aconteceram por Covid-19 realmente aconteceram por Covid e o Brasil vem tendo aí um número grande de óbitos o segundo maior do mundo só perdendo para os Estados Unidos e ainda fala a culpa está caindo no Brasil não precisa mais de isolamento social precisa sim ainda de um isolamento social porque a doença ainda não acabou e mais pessoas podem morrer mais pessoas podem morrer convenhamos o Brasil basicamente não fez isolamento social desde o início da pandemia então a gente não fez um isolamento de verdade e isso poderia ter salvado muito mais vidas a gente viu países que fizeram isolamento sociais de verdade e que hoje vivem vida normal pega Nova Zelândia Nova Zelândia vive em vida normal e eles se tocaram que tinha um isolamento para ser feito que tinha uma doença que poderia matar independente de idade independente com novidade ou não e se deram bem será que ouvir a ciência faz tão mal assim acho que fica o questionamento para todo mundo então por favor Matheus Braga só para fazer essa ponderação já que você colocou aqui na caixa de comentários vamos falar um pouco ainda de política mas tratando de outros assuntos aqui que estão rolando na região do ABC nesse momento está rolando sessão na Câmara de Diadema e daqui a pouco vai ser votado os projetos que estão na ordem do dia entre eles o quarto projeto da ordem do dia é aquele que cria as emendas impositivas para os vereadores os vereadores em Diadema podem colocar emendas dentro do orçamento não necessariamente elas eram aprovadas quer dizer eram aprovadas mas eram vetadas pelo prefeito geralmente é isso que acontece mas não tem um valor específico para cada vereador isso coloca quantas emendas é que eles bem entender dessa vez o vereador Paulo Bezerra do PSB quer colocar uma lei específica sobre essas emendas então qual que é a ideia do Paulo Bezerra que vai ser votada em primeiro turno hoje em Diadema é fazer com que 1,2% da receita corrente líquida da cidade de Diadema seja destinada a essas emendas impositivas ou seja emendas que existe a obrigação por parte da prefeitura de pagamento isso a partir do ano que vem ou seja não é mais da gestão do Lauro Michels que sai esse ano da prefeitura de Diadema é a partir do próximo prefeito ou prefeita que for para disputa eleitoral na cidade de Diadema então 1,2% e desse montante de 1,2% 50% vai para 50% disso vai para a área da saúde obrigatoriamente votação que vai acontecer agora há pouco na Câmara de Diadema nós estamos tentando confirmar para ver se na Câmara de Ribeirão Pires houve finalmente ou não a votação dos projetos em relação aos salários de prefeito vice-prefeito secretários e vereadores no caso existe ali uma proposta para redução de 20% uma emenda nos projetos para redução de 20% desses salários o projeto do Amigão Torto do PSB mas o Anderson Benevides também o Anderson Benevides que é o outro vereador do Avante lá em Ribeirão Pires protocolou outra emenda para acabar com o salário do vice-prefeito ou seja o vice-prefeito não receberia mais subsídios a partir de 2021 daqui a pouco eu vou confirmar para ver se houve mesmo essa votação nós vamos colocar as informações no site repórterdiario.com.br claro acompanhando tudo que está acontecendo na política nesse meio tempo aqui em relação a eleições em relação ao restante porque vai ter a eleição mas o mundo continua girando nós vamos trazer mais informações para vocês para fechar o RDTV vamos falar um pouco de esportes apesar do Leandro não estar aqui mas ele deve estar muito feliz ontem o Corinthians ganhando o Bahia por 3x2 jogo antecipado da 11ª rodada do campeonato brasileiro os demais jogos acontecerão no próximo final de semana na Libertadores o Palmeiras venceu o Bolívar lá em La Paz 2x1 difícil o brasileiro ganhar de times bolivianos na altitude de La Paz o Palmeiras conseguiu 2x1 contra o Bolívar 37 anos que um clube brasileiro não vencia o Bolívar lá o Grêmio acabou sendo derrotado pela Universidade Católica do Chile por 2x0 em Santiago e o Inter num jogaço venceu a América de Cali da Colômbia por 4x3 inclusive tem Grenal na próxima semana segundo o Grenal nessa primeira fase da Libertadores da América na Copa do Brasil o Fluminense venceu o Atlético Goianiense por 1x0 o Ceará venceu o Brusque Santa Catarina fora de casa por 2x0 e Ponte Preta e América Mineiro empataram em 2x2 nessa quinta rola a bola para Botafogo Vasco lá no Estádio Olímpico Newton Santos e Juventude CRB no Alfredo Jacone lá em Caxias do Sul muitas emoções ainda na Copa do Brasil que está na sua quarta fase que define as 5 vagas dos times que vão para as oitavas de final e que vão ali enfrentar os times da Libertadores campeão da Série B o campeão da Copa do Nordeste o campeão da Copa Verde todo mundo ali unido para os 16 melhores times do Brasil disputando a Copa do Brasil do ano de 2020 abraço para o Ricardo Fregonesi o Azenay Davies também mandando abraço para a gente então o RDTV volta hoje vai voltar hoje às oito e meia da noite pelo menos o que está agendado aqui oito e meia da noite Leandro Amaral e eu Carlos Carvalho vamos entrevistar o pré-candidato a vice-prefeito de Moá Israel Aleixo do PSB a lógica e trazendo as últimas informações do dia em relação às eleições de 2020 também tudo o que acontecer na política e na cultura esportes e tudo mais então fique ligado nas nossas redes sociais no Twitter no Instagram só procurar por arroba repórter diário quando achar a nossa conta segue lá o repórter diário também curta a nossa página aqui no facebook.com barra jornal repórter diário também se inscreva no nosso canal no Youtube youtube.com barra repórter diário e claro todas as informações do ABC no repórter diário ponto com ponto br grande abraço a todos grande abraço a toda nossa equipe também e até o próximo RDTV tchau na Universidade de São Judas você fica preparado para sair na frente preparado porque estuda com a qualidade da segunda melhor universidade privada de São Paulo pelo MEC e sai na frente porque define a sua forma de ingresso vestibular tradicional prova agendada ou sua nota do Enem e o seu resultado ainda garante bolsa de até 100% inscreva-se já em estudinasaojudas.com.br São Judas a universidade dos profissionais e líderes do futuro em tempos difíceis a vida nos dá muitas lições ela ensina a ter paciência empatia generosidade resiliência ela ensina até a aprender e a ensinar ela vai nos ensinando sobre nós mesmos até que uma hora os tempos difíceis passam e você terá se tornado uma pessoa mais experiente mais forte e pronta para aprender novas lições vestibular o conhecimento o conhecimento transforma e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL